É imaturidade, sabe? Ai, mas olha, essa massagem que você me fez melhorou muito, sabia? É! Nossa, eu tô bem melhor, amiga, obrigada. É mesmo, é, mas... Muito boa, eu tô preocupada agora com os votos. Tá se sentindo melhor ou não? Tô! Que bom. Vê o que você acha dos meus votos, tá? Tá. Josi, meu amor por você faz eu esquecer as tampas de privada levantadas. Que deixas por aí. Ai, adorei, que moderno, né? Olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu tinha que ser comediante, eu tinha que ser humorista, entendeu? Eu não entendo o que a galera não pega, porque eu sou engraçado. Na origem, assim, bem lá dentro eu sou engraçado. Eu tava agora com o atendente do bolo, aí ele falou assim, tudo certo com o bolo. Aí eu falei assim, ah, então o bolo já tá na agulha? É que você não tava lá. Ah, a graça seria lá, né? Ah, eu só tô preocupada agora com o Jorge Nassi. O que a gente vai fazer, hein? Olha só, Erika, eu acho que não vai rolar com aquele ciborgue, sinceramente. Será que se eu mandasse, assim, uma mensagem com um vídeo fofo, de gatinho, ele deixaria? É, mas talvez se a Darciane mandasse, né? Quem que é essa? Eu não gosto de ser fofoqueiro, mas é a ex-futura namorada dele. Vocês têm algum celular ou algum número que o Jorge Nassi não tenha salvo? Ué, eu tenho aqui um outro número de trabalho. Serve, serve. Bom, serve. Que aí eu vou mandar uma mensagem pra ele. Olá, aqui é a Darciane. Número novo, vírgula. Estou falando do telefone de minha prima. K, 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 K. Podemos nos encontrar hoje, ponto de interrogação? Não, não, marca num lugar, assim, bem longe. Tá. Ah, mas vai. Marquei ainda na cidade, né? Eu marquei num shopping do outro lado da cidade. Ótimo. Ai, tomara que ele não demore muito pra ver essa mensagem, né? Eita. Erika. Oi. Toma conta de tudo. Eu tenho uma coisa pra resolver. Ah, tá. Tá bom? Vai demorar? Muito. Ok? Poxa, tá. Beleza. Tchau. Vou ficar com saudade. O Luz? Boa. Então bora começar a arrumar tudo, né? Bora, bora. Olha só, gente. Eu tenho flores e convidados pra esperar aqui uns 10 minutos. Vou ficar aqui resolvendo isso, Val. Tá, então eu vou resolver meu vestido. Vai, vai. Pode, meu grudinho favorito. Mas fica lindo, mas fica lindo. Sem piada, tá? Sem piada. Tá bom. Darci, achou o Josimar? Eu tô procurando, mulher. Não sei o que ele tá, gente. É possível, gente. Por favor. Dá que andar. Corre. Não sei, não sei. Eu vou. Eu vou. Eu vou achar. Olha lá. Vê lá, Darci. Vê lá. Achei. Achei. Ele vive. Respira. Doutora Darci, eu não sei nem o que dizer pra senhora. Você tá com crise pré-casamento. Sim. Deixa eu sentar aqui pra conversar, conversar um pouco. Deixa eu te mostrar uma coisa. Olha isso aqui. Quatro mil e quinhentos reais. Isso aí é o salário de alguém? Boleto que eu tenho que pagar amanhã na boca do carro. Meu pai do céu. Tá vendo o que é problema? Casamento é lindo. Isso que você tá sentindo, esse estresse, é normal. Doutora Darci, a senhora não leva a mão, não. Mas é que eu preferia conversar com alguém mais parecido comigo, sabe? Um... Banana. Não, não. Acabei de não deixar. Não, você é um banana. É isso, doutor. Eu falo com alguém parecido comigo, um homem, entendeu? É que hoje eu tô sincerona, cara. Tá, eu falei com o seu irmão. Gostei bastante, foi muito bom com ele. Será que não rolava de falar com ele de novo? Não, posso tentar um encaixe com ele pra você. Liga agora porque eu tô com pressa. Oi. Oi, Darci. Dar, tudo bem? Não, é porque eu tô com um cliente aqui que ele tá precisando urgente ser atendido. É mal mesmo. Ok. Obrigada, beijo. Ele vai te atender. Ô, 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 ô. Ô, doutora Darci, eu não sei nem como agradecer. Ele vai abrir pra você e vai te atender. Obrigado, viu? A senhora, a senhora, a senhora é incrível. Você beijou a sua mãe. Ah, é verdade. Perdão. Olá. Você é a Grazi? Ai, meu Deus, sou eu. Ele está no meio de nós. E quase me levou nesse momento. Nós estamos querendo loucas. Sou eu. Posso fazer um pedido inusitado pro senhor? Se for de Deus. É de Deus, com certeza. Então sim. Nem é pra mim. Sim. É pra uma pessoa que trabalha aqui comigo no co-work. Muito querida. Sim. Posso? Pode. É, 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 é. É, é, é. Licença. Como diria a Freud, é a Guttentuck. Quem? É, boa tarde. Então, a minha irmã falou que você queria falar comigo, se abrir comigo. Tá inseguro, né? Sim, sim. Obrigado por vir, viu? Nada, é um prazer. Mas se abra comigo. A sua carência, esse seu estresse. Numa tabela de zero a dez, o quanto você está sofrendo? Trinta e cinco. Você não entendeu bem a regra. Deixa eu te falar uma coisa, você vai refletir comigo. Você trabalha numa plataforma embarcada, furando areia com ferro, cercado de tubarões, não é isso? É um pouco mais complexo. Aí você vai ter medo de casar com a linda pessoa que é a Érica, cara. É, é, não. Faz sentido isso que o senhor falou aí. É que eu, eu não tenho certeza. Não tenha certeza de nada. A sabedoria começa com a dúvida. Já dizia Freud Falcão, um dos dois. O senhor está querendo dizer que eu tenho que continuar com dúvida do meu casamento, é isso? Não é isso. O amor tem dessas coisas. O amor é aquilo que você pode oferecer ao outrem, aquilo que ele não quer. Já dizia Luan. Não é Lacan? Isso, Lacan. Jung dizia... Ô, doutor, para de citar esses caras. É Jung, não é Jung. Tá bom, então vamos fazer citação e reflexão sobre frases de mulheres importantes, não é? O gato, quando ele não quer alguém, ele levanta o rabo e vai embora. Nise da Silveira. Eu não entendi nada. É assim. Você, no caso, é o rabo e a Érica é o gato. O gato levantou, o rabo foi, você, a cauda ficou, né? E foi dispensado, é isso. O senhor está querendo dizer que a Érica quer levantar a cauda e ir embora? E se ela fosse? Se ela fosse embora, eu ia morrer. Então, cara, casa com ela. Pensa, pensa. Isso. Eu quero. Não, tó. Eu quero casar com ela. Fácil, rabai. Fico feliz em poder ter te ajudado, jovem. Ô, doutor, o senhor mexeu aqui comigo. Que bom que você entendeu. Não, eu vou dizer uma coisa pro senhor. O senhor fez aqui eu tomar a decisão que eu vou me casar. Sim. Mas eu não entendi quase nada do que o senhor falou. Vixe, mas tudo bem. Foi um prazer, tá? Boa sorte. Boa sorte. Vai se arrumar, cara. Vou fazer um piteado. A vida te espera. Obrigado, obrigado. Vai. Obrigado, doutor. Obrigado. Graças a Deus. Agora eu posso ficar em paz. Vamos trocar de roupa? Pra que eu fui falar que meu pai chegou? Eu sou um ador. Eu sou um ador. Eu sou um ador. Eu sou um ador. Obrigado.